Comandar, vamos voltar pro jornalismo policial, porque acredite, o moleque foi salvo pela força de segurança, guarda civil, polícia militar. Eu vou sim colocar mais informações pra senhora, pro senhor que tá na tela. Polícia militar salva jovem que levaria salve do tribunal do crime em Mato Grosso. O senhor e o senhor sabem, né? Na nossa infância e juventude, salve era realmente salvar alguém, né? Tinha até um desenho animado que era super mouse. Meu amigo, vem salvar-me do perigo. Só que em salve, em tempos modernos, agorizado do crime, é pra rufar, pra matar alguém, viu, dona? Um adolescente foi sequestrado, seria submetido ao salve. Punição imposta pelo tribunal do crime de várias turmas, várias facções. Isso aconteceu em Lucas do Rio Verde. No entanto, a vítima, ela foi socorrida e duas pessoas foram presas. Conforme o boletim de ocorrência, durante uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal, a Cavalaria, a Polícia Judiciária Civil de Lucas, as equipes receberam informações e conseguiram resgatar o menor que estava mantido em cativeiro. A ação foi realizada na Vila dos Chaves, óbvio que é um bairro, é um complexo de muitas kitnets que fica lá em Lucas do Rio Verde. A polícia apreendeu diversos materiais no local, incluindo drogas, rádios amadores, celulares. Os suspeitos detidos estão sob investigação da Polícia Civil. Eu preciso só agradecer o Jotan. Jotan, parabéns pela cobertura e obrigado em permitir o compartilhamento da informação. Grande abraço a você e todos aí do Terra MT Digital. Play neles! A operação de hoje foi exitosa, é uma operação que demonstra a importância da integração das forças de segurança pública aqui em Lucas do Rio Verde, a Polícia Militar, por meio da Cavalaria, representando o comando de policiamento especializado, a Polícia Civil e a Guarda Municipal lograram o êxito de fazer a construção de alguns indivíduos e resgatar uma vítima, que possivelmente seria vítima de um salve, de uma facção criminosa e possivelmente seria morta. Então nós conseguimos ter êxito em resgatar essa vítima e apreender também, fazer a construção de alguns indivíduos e apreender o material de um entorpecente. A princípio nós logramos êxito em conduzir dois indivíduos pertencentes a essa facção criminosa e resgatar a vítima também, que será apurada também essa questão se também faz parte de uma facção criminosa ou trata-se de outra situação. Realmente é uma operação desencadeada pela Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, parceira das Forças de Segurança aqui, foi convidada também para participar. A operação teve êxito de prender várias pessoas aí, entorpecente, né? E assim, comunicar a vocês, falar para a sociedade que a Guarda Civil também está no combate ao crime, né? Em Lucas do Rio Verde, juntamente com as outras Forças de Segurança, para tentar amenizar e trazer paz para a cidade. Mais uma vez, amigo Joatã, muito obrigado aí de estar participando do nosso programa e a permissão de estar compartilhando informações. Isso para nós é importante, Joatã, porque o programa, ele não é exibido só em Cuiabá e Varzé Grande, ainda que fosse, seria muito importante. Ele é exibido para mais de 100 municípios dos 142 desse imenso Mato Grosso.